o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com quietas cópia beleza antes explicar para vocês galera como que pega esse item vou tá deixando um recado bem rápido aqui galera cria um grupo no zap grupo de notificação beleza galera se você entrar lá é só ativar a notificação você não consegue mandar mensagem ninguém vai ver seu número lá de boa é só para notificar os vídeos postei no YouTube o vídeo vai estar lá ao mesmo tempo beleza então se você ativar a notificação do grupo você vai receber o vídeo em tempo real beleza link do grupo comentário fixado descrição do vídeo galera para pegar o item nesse mapa vou tá entrando aqui no jogo e vou tá explicando o que que tem que fazer beleza então pessoal não está aqui no jogo primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo seu like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é um seguinte o item está aqui ó esse é o item novo tem outros itens aí que dá para pegar você só vai ter que estar completando sem estágio galera é só completar não precisa estar terminando as partidas passou um morreu é passou duas ou três ali beleza então é só completar não é que nem essa aqui que tem que ganhar isso aqui você tem que matar o boss aqui não é só completar você conseguir passar um ali ou duas e vai juntando é o mesmo esquema desse aqui ó tá vendo 70 esse aqui era assim beleza ainda tem outros aqui ó beleza tem outros itens que dá para pegar esse aqui você não pode tá evite rolar em 10 estágios que é aquele mapa que vem a bolinha lá que você é uma bola você não pode estar rodando dá para jogar isso aqui não é difícil tem bastante cópia beleza esse é o novo e esse aqui você tem que finalizar os estágios aqui você é um pouco mais difícil que você tem que matar o boss lá beleza esse aqui também é um esquema finalizar 70 tem 15 cópia só já tá acabando mas esse é o novo que chegou então dá para pegar esses itens todos aqui beleza e esse é o novo galera como que joga o jogo é só apertar aqui jogar ele vai estar procurando partidas aí ele vai tá achando uma partida você entra e joga galera é só passar os estágios não precisa zerar precisa chegar até o final não galera se você conseguir passar um estágio já vai estar contando se você conseguir passar dois ou três vai estar contando aqui para a missão galera aí você quando completar vai estar liberando o botão aqui aí é só você clicar e resgatar tendo cópia aqui do itens você consegue resgatar esses itens aqui já tá faz tempo aqui esse aqui tá se esgotando agora porque esse é um dos mais fácil é só jogar esse daqui você tem que matar o boss esse daqui é só jogar também chegou agora esse aqui também não é difícil galera é só sei naquelas fases que não pode rodar vai devagarzinho que o boss vira para trás tem aquele que você é uma bolinha tem que subir lá não é difícil galera é porque tem muita cópia aí dá para pegar ainda esses itens também ela vai começar a partida vou estar mostrando aqui beleza só para vocês uma aqui eu não vou estar jogando é só para vocês verem como que é os estágios aqui beleza vai estar carregando galera só tá aguardando deixa eu tá aguardando aqui pessoal enquanto nós agora já vai deixando lá em que maneira aí ó tá vendo aqui ó é um estágio aí você passa ali outra bolinha outro estágio aqui é fácil eu vou ver se eu eu não consigo passar um aqui com vocês vão ver só para tá contando aqui galera você tem que ver a figura lá e tem que ir na figura certa é o povo ali já vi ó eu acho que é esse aqui passei então eu eu comprei tem um estágio aqui é que agora não dá para ver comprei tem um estágio beleza então é assim galera que vocês tem que fazer é só tá aí né ó tipo passou de fase já completou um estágio lá e aqui ó viu já contou a beleza então é só isso que você tem que fazer aí completar aí os estágios tá vendo completou aqui mas tá bugado galera tá falando 500 mas é sem galera tá bugado aqui mas vocês viram que já completou então é isso galera sempre já tá zerando só você jogando aí beleza e você consegue tá fazendo aqui para pegar esse também quando for aquele de bolinha lá você vai devagarzinho que você a bolinha e não pode estar rodando você consegue pegar esse também então dá para você pegar uns dois ou três itens aí se vocês focar esse aqui tem bastante copo esse aqui é o mais chatinho galera de pegar mas dá para pegar também beleza então galera é isso aí eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo se você está jogando os estágio aí passando vai passando aí que vocês vai conseguir de boa ganhar um está vendo passei um estágio aqui agora até aí se eu passar vou conseguir terá outro vou conseguir vou ver se esse aqui é o de bolinha a não é e aí eu ia mostrar para você então galera é isso todos os links que vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau